Salve, salve todo mundo do mundo, eu sou o Bruno, eu sou o Boto, eu sou a Nath, eu sou a Elô, eu sou o Lomba E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite Vocês sabem que estamos na semana do Coronel Até porque toda essa semana está saindo o vídeo do Coronel, porque vocês pediram muito Volta da Lenda do Coronel O pessoal queria lenda velhas do Renato Lendas antigas, lendas raras E a gente está explorando tudo que tem para explorar aqui na Lenda do Coronel Agora a gente vai em um lugar muito louco Qual que é? Simplesmente o porão aqui na casa do Coronel Exatamente, rapaziada, o porão E diz a Lenda que era lá onde as escravas ficavam Quando eram punidas E eu não sei se elas moravam embaixo Porque tem muito lugar, muita senzala Só lembrando o pessoal também que Coronel era um título dado A uma pessoa de muitas posses antigamente Não era porque ele era militar Coronel do exército, por exemplo Era porque era tratado de pessoas que eram muito ricos Fazendeiros muito ricos, era tratado de Coronel Se você vê galera aqui, é só fazenda Agora a gente está à noite Mas para a gente ver que não tem em casa perto Então o cara tinha muita terra, mano Mas muita terra Só que eu estou interessado É meu tesouro do Coronel Sério? Posso mudar a vida de todos vocês Não sei se a gente acha que a gente tem que devolver Para a polícia, alguma coisa Você quer? Você acha? Vamos devolver Vamos devolver Vamos devolver Por que eu devolver para a polícia Para eles? Como é que vai devolver? Algo que não é deles Como é que é para a gente? Mano, eu estou vendo você chegando de Mustang lá na casa Será que dá? Não, é um viado Tá louco? Vai aqui na barra de mim Agora eu vou saibar aqui ou Bruno? Eu acho que dá para a gente roubar esse corte de tesouro não Não vai roubar não Nós vamos só almoçar Se tiver ali A gente vai achar o tesouro Isso Achar do meu barra Encontrar Caçadores de tesouro, é isso É isso Então bora, a gente vai entrar lá no porão, mano De verdade, eu estou com uma coisa, um medo Cobra É verdade Ah, pai, você vai falar que você não tem medo, mano Medo de cobra, o que é isso? Caça de serpente Ah, mas é que, fi, eu já estava fazendo Essas aqui é venenosa Mas eu já acho que é assim A gente tem que ter medo da energia de lá, entendeu? Não, que nem assim Ô, louco, a energia de lá é isso, mano É o seguinte, eu vou, pai Eu sou o primeiro, eu vou Eu vou também, mano Ei, o boto, mano Não, vamos lá, não, tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou pôr a minha perneira Ele não quer que a gente ache o tesouro E se a gente estiver chegando perto, o negócio vai ficar louco É isso mesmo É assim, né? Você vai, boto, né? Mas você vai ver Eu sou mais bravo, rapaz Eu sou o líder de Sapirósca Tá parecendo que ele vai lutar mais tarde as cobras Botou caneleira Fih, se uma cobra morder, ela vai morder a camela Não, ela vai morrer Boto fé, mano, boto fé Tá, seguinte Vocês ficam aqui Tá, vai lá, Bruno E vocês fazem assim Fica protegendo Porque se aparecer alguém Tá Aí vocês me avisam, pela mão Tá bom, Bruno Pode deixar Só que eu tô com medo Porque eu tô com o joelho machucado, mano Não, você consegue Bora Ó, é aqui Aí, ó Nossa, é bem baixinho a entrada, hein? Só uma pessoa biutinha É Vai, Bruno Passou Foi O Boto é meu Volta, viado No joelho Vem, Boto Nossa, tá cheio de... De garrafa Vai, Boto Essa é muito baixa Ó, eu não quero ficar sozinho, mano Não, mas eu tô aqui com você Ah, não, Boto Você falou que ia vir em casa Cacete Vai, Lô Vem alguém, por favor Vai, Lô Eu vou a segurança da equipe aqui Fiquem perto de mim, meninos Porque eu sou bom no pedro Ó, mas cuida pra não se machucar Tá abrindo mais buracos Tem umas bolsas Eu tô impressionado Que tem de garrafa Que tem Deu boa? Nossa Muito apertado, né? Ó, ali tem uma caixa Ó, ali tem uma caixa Com um monte de garrafa Muita garrafa Muita garrafa mesmo Vamos ver o segundo de vocês Aqui que é melhor Que é perigoso ali Eles acham que assim Ah, não pode acontecer nada Pode vir uma cobra ali Morder Cara, até ela chegar no hospital Morreu, porque Quanto tempo daqui Até eu chegar no hospital, né? Vamos ver, Cláudio Não tem lugar nenhum Passando daqui, não E outra coisa Se a cobra morder eu Quem é que vai carregar? Só que o meu joelho tá doendo Vem, né? Tô com a perneira aqui Porque isso vem a cobra, mano Dá uma lanterna pro Lomba Ô, gente Vamos lá Vamos ajudar aqui Vem, mano Cuidado com o cobra, mano As coisas aí Mexendo em meio dessas garrafas Ó, rapaziada É bem grande aqui Eu fico imaginando o seguinte, cara Se isso aqui é um porão Se isso aqui for realmente Uma senzala Pra as escravas do coronel morar Meu Deus Como que morava num negócio desse, velho? De verdade Puta merda Esse cara tinha que morrer mesmo, mano Olha isso Ó É só terra Vocês podem ver pelo Lomba Não tem como ficar em pé, gente Cuidado aí, Lomba O animal agachado Então Ó, tem alguma coisa enterrada aqui, ó Que que é isso? Caralho Ô, viadão, portinha aqui, mano Nossa Tá vendo? Tem mesmo Tem uma portinha aqui O que que tem nessa porta? Mano, olha isso O que que é isso aqui, branco? Ui, sai lá, cara Caralho, viado Acho que é um pano Mano, ô Lomba Tem mais coisa pra cá, velho Ah, pode Juro Juro, tem mais tipo um compartimento E pra lá tem mais, mano Sério? Isso aqui tá um buraco ali, ó Tem mais aí? Tem mais Tem uma porta aqui Eu achei acho que um pano Você entra aí? O que que tem aí, Bruno? O que que vocês acharam aí, cara? Não, não dá pra entrar aqui Lá eu entro não Nem ferrando É muito pequeno Tem mais passagem? Pô, e essa terra aí, Bruno Aí eu toquei aí Hã? Olha só, parece tão fofinha, cara Recente? É? Tá, deixa eu ver isso aqui Pera aí Pera aí Pera aí Chuma, porta Tem um pano lá dentro Caralho Uma coisa Nossa, descobriram Brasil Você não sabe Você não sabe Onde é que o tesouro tá lá dentro? Hã? O tesouro tá embaixo Se tiver o tesouro aí É nosso É, agora você ficou interessado Essa portinha é grande? Deixa eu tirar uma perna aqui Eu vou dar a volta Vou lá ver Mas é funda? Vai pelo buraco Tem buraco ali, né? Mas é funda? Mas nós não conseguimos passar Mas a gente não consegue passar Talvez uma menina consiga Só que é perigoso Deixa eu ver O que é isso aqui? Um pano, mano Nossa Tem uma porta aí, mano? Tem Tem um buraco Parece que foi cavado Você viu pra lá? Olha ali também Você viu que tem uma abertura ali? Na lateral? Ali, ó No meio Caraca O que vocês acharam aí? Várias coisas, velho Vamos voltar pra lá? Ah, mas que estranho isso aqui, mano Estranho? Porque pra lá também vai, ó Tem uma abertura ali, ó Sim Vamos pegar esse aqui Que a gente achou melhor pra lá Vamos levar pra eles aqui No buraco ali Vamos levar pra lá Segura aí, segura aí Ó, pega aí, ó Ô, ô, ô Olha isso, isso Um negócio aqui dentro Mano, uma faca, velho Uma faca, mano Ui, cara Agora que eu tô vendo isso aqui É um vestido? Ui, cara Ah, pai É um vestido Mano, mas esse vestido Tá muito bem conservado Ui, cara O que? Ui, o que é isso, cara? Cortou sua mão? Picou aqui, ó Alguma coisa Ó, ô, 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 ô Boto Oi Dá um vestido pros caras ali E a faca? Parece que é um escorpião Será? Olha aqui, cara Olha aqui, ó Olha onde que picou ali Verdade Dá pra eles, dá pra eles lá Vai lá Oxi Ó, pessoal Pega aí Ó, tem isso aqui também, ó Pega isso aí, pega isso aí, gente Dá pra Nat Vamos sair daqui Mano, olha isso Vamos sair daqui Mano, e é roupa de escravo, viado É, eu ia falar isso agora É roupa de escravo, viado Vestido? Branquinho assim, Miguel Ó, Bruno Deixa eu ver aí, tá? Vamos deixar aqui Mano, eu tô suando Esse cara aqui, ó Viado Sabe que pode ter muito mais gachado embaixo, hein? Pelo amor de Deus, vamos sair daqui, mano Eu tô suando, tô morrendo de calor aqui dentro, velho Tá bem aí, rapaziada? Caralho, velho Nossa Meu Deus Ó, aqui fora tá tudo certo, amor Se for ver, se for pra cá Ó Estou suando, viado Tudo suando Vocês chegaram a entrar lá, não? Quê? Não, na portinha lá, não? É O que que é isso aí? Mano, é um vestido de escravo, mano De uma faca, parece aquelas facas de cadeia Que fizeram... Parece que foi feito Feita, é Eu peguei o vestido e viando picar na mão Que eu não sei se você escorpião Colombo levou, acho, que é um escorpião Tá louco? Jura Meu Deus Meu Deus O velho foi um escorpião, tem que ir ao hospital agora É Sem grana É real? Cadê as coisas que a gente passou por isso? Aqui, 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 é Vermelhinho, né? É mesmo, será? Aí lá Oxi Na hora que eu fui pegar pra jogar ali pra vocês Aí, Boto Mano, isso aqui é, parece que foi feito, velho Parece que elas facas de cadeia Parece que é muito velho, cara Muito E aí, ó, tá afiada Olha o vestido Nossa Vai jogar na minha cabeça, filho da mãe? Não, eu vou jogar pra ti Se a pôr tiver alguma coisa, vai eu Ah, tá aí, eu posso pegar Joga na cabeça? Ah, desculpa Tá muito afiada a faca Tá afiada essa faca? Tá muito, ó Nossa Põe, Dê Tá louco? Oi, tem um detalhe muito louco ali embaixo Cara, a estrutura da casa é extremamente reforçada Tijolo, extremamente reforçada E é dividido nos cômodos por baixo também Igual o teto É, é dividido E daí, pra você ir pra lá Tem uma portinha pra ir pra lá também Vai não passar nessa porta Nossa, não conseguimos passar nem na portinha primeiro Mano, olha esse vestido, gente Meu Deus Juro Mano, ele é vestido escravo, velho Será que ela só com a roupa branca? Vai que é Parece muito, velho Olha isso É antigo, tá? Muito Muito, tá Arrajado, sujo Será que esse vestido pode ser o vestido da... Do escravo? Das estravas? Certeza, mano Isso é vestido escravo, mano É Branco, assim, eu já vi em filme Vocês sabem que quando elas eram muito maltratadas Elas mesmo faziam armas, assim, né? Pra se acontecer alguma coisa Elas ter pra onde se refugiar, né? Essa faca tá muito bem feita Elas devem ter roubado aqui de cima E levado pra baixo É Mas de muito tempo Não, muito tempo Não, é Porque tá com tétanos, pelo menos É o seguinte Isso aqui É uma relíquia Vamos levar por causa do caçador Vocês ficam responsáveis Pela faca e pela vestida Nossa, espalhada você Pra ver se não tem nada O bicho Ai, senti alguma coisa Mano, tô passando mal De entrar lá embaixo É muito baixo Como que alguém... Tipo assim... Cara, é o que a gente tava conversando aqui fora Como que tem gente que bota mesmo E mora ali embaixo E moraria ali E tipo, pra ficar tanto tempo Igual vocês ficaram ali Cinco minutos E já tão saindo assim Imagina quem vive E tem que trabalhar ali embaixo Na época da escravidão Eles tratavam, eles eram um animal É, era um animal Pra eles é... Mano, é o seguinte Rapaziada Vamos vazar? Não Por que não? Ah, vamos ver as portinhas lá, né Vai que a gente acha alguma coisa Qual o portinho, Nati? Vocês falaram É lá embaixo É perigoso Mas a gente não consegue passar ali É lá embaixo É perigoso Galera, é que é o seguinte Alguém já deve ter visto esse filme O Django O que que acontece? Antigamente, quando os escravos faziam Aprontavam coisa Eles faziam subsolos E deixavam o cara ali No, naquele sol escaldante Em forma de castigo E eles também faziam uma estrutura Uma estrutura com água E botavam o cara Pra ficar dias ali dentro da água Porque imagina aí como é Começa a xeringar a mão Começa a ficar ruim E aí tem uma estrutura lá embaixo Que pode ser isso Que é aqui embaixo Aqui dentro da fazenda dele Vamos ver Que é uma estrutura com água Onde eles botavam esses escravos Pra ficar sentado O dia, a noite O dia e a noite Eu não falo agora Mas eu acho meio perigoso Mas vocês que vêem Eu tô com vocês Eu acho que pode ser a última coisa Que a gente faça hoje aqui Que a gente já descobriu Bastante coisa Que é um vestido aí De escravo e Uma faca A gente descobriu Toda a estrutura da casa Eu acho que a gente tá bem Não, mas tem coisa Outra coisa que o Speedbox Também falou bem, né Falou muito Falou muito nítido As coisas Eu tô com vocês aí, mano Se você quiser ir lá Aproveitamos que tão aí Então bora, rapaziada Vocês tão bem já? Lô, batu a mão Não tá zoado aí? Que tava muito calor lá, velho Sei lá o que que pegou ali Porra, que que sua cacete Tava muito quente Pode ver que tão vermelhinho ali Tá vendo? Não sei Porque na hora que eu peguei o vestido Eu senti aquilo ali Deixa o like E tava isso aqui enrolado junto Você já foi mais bruxo Antigamente Não, não é de bruxo O que tá acontecendo, honra? Vai que era um escorpião O que tá acontecendo, honra? Antigamente você arrancasse seu dedo Você enxugava e saia andando Andando com vocês É isso, rapaziada Se você gostou Deixa o like Tamo junto É nóis E bora continuar a exploração Aqui na linda do coronel É nóis Olha a vôlei Fui